Muitos DJs e produtores brasileiros usam o Wubble Bass nas suas trikes. O Wubble é uma ferramenta muito interessante, tanto pra ritmo quanto pra modulação. Mas você sabe quem foi o primeiro brasileiro a utilizar o Wubble numa música? Será que foi o Vitor Ruiz? Ou será que foi o Vini? Também pode ter sido o Lutif. Ou será que foi o Jorge? Nenhum deles. O pioneiro do Wubble Bass no Brasil foi Raul Seixas, na música Metrolinha 743 do álbum homônimo de 1984. Metrolinha 743 Metrolinha 743 E aí, curtiu essa curiosidade? Curtiu? Inscreva-se no canal, ative o sininho e dá um follow lá no nosso Instagram que também tem bastante conteúdo relacionado à produção de música eletrônica. E aí, curtiu? E aí, curtiu? Tchau, tchau.